Cê é louco? Didi é o meio original? Fonte as curas O DJ do baile vai te passar visão O DJ do baile vai te passar visão Vai, vai, vai xeracão Vem, vem, vem xeracão Anotei Vai xeracão Vai xeracão Vai xeracão Vem xeracão Vai xeracão Vai xeracão O Didi do baile vai te passar visão Mole, o Didi do baile, vai te passar visão Vai, vai, vai xerecão Vem, vem, vem xerecão Vai, vai, vai xerecão Vem, vem, vem xerecão Vai xerecão Vai xerecão Vai xerecão Vai xerecão Vai xerecão Põe a pa se levantando, pa o sua puta Que dois a ficar maluca Olha os amigos, te deixa teiguinha Pra você se eu toco a bunda Olha o Didi que te deixa tontinha Pra você ficar maluca Trepando por sua puta Trepando por sua puta Pra você ficar maluca Vem, 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 vem xerecão Vai xerecão Vai xerecão Vai xerecão Pratica do cancha é reencar o pilo cubano